Oiê, tudo bem? O vídeo é bem rapidinho e é só pra te falar aqui O último vídeo do especial 7.007 vídeos Vai ser um vídeo respondendo as perguntas de vocês Então se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade Qualquer coisa que você queira me perguntar Deixa aqui nos comentários desse vídeo Porque logo logo eu vou gravar o vídeo respondendo essas perguntas Eu tô esperando as perguntas de vocês Um beijão e até lá Tchau Tchau